A casa é sua, cesta é o bicho. Pois é, a atividade física para os cães é tão importante quanto para os humanos. Afinal, além de gastar energia, aliviar o estresse, a prática de exercícios contribui também justo para a saúde dos cães. Estimula aí os sentidos, deixa eles mais calmos e felizes depois de muita atividade física, né? Depois de o dono cansar duas horas antes, o seu pet vai ficar feliz. Sem brincadeiras para o cachorro, ele vai procurar outras formas de se divertir, isso é natural. Mas a gente sabe também que ter uma rotina de brincadeiras com o cãozinho nem sempre é tão fácil assim, né, Totó? Conciliar trabalho, casa, filhos e o filho de quatro patas não é tarefa fácil. Bom, para isso é que o setor de serviços existe. E hotel para cachorro, creche para cachorro funcionam exatamente assim, como se fosse para os nossos filhos humanos. A gente manda os nossos pets para lá para eles terem atividades recreativas. É por isso que a gente vai bater um papo agora com a Regiane, ela que é monitora de uma creche instalada aqui em Três Lagoas. Creche para cães, olha que bacana. Bom dia, Regiane, seja muito bem-vinda. E eu já começo justamente colocando essa situação. Se eu não tenho tempo ou não tenho disposição para brincar, para passear com o meu cão, já existe empresas, serviços que fazem isso por mim? Bom dia. Bom dia. A gente já faz um tempo que estamos nesse ramo já, né, de creche, de hotel. E o nosso serviço, ele é voltado justamente para esse público que não tem tempo de brincar com o seu pet, não tem tempo de levar para passear. Aí, tipo, a gente oferece esse tipo de serviço que traz para a creche, onde a gente faz gasto de energias, onde a gente faz várias atividades voltadas ao meio ambiente também, enriquecimento ambiental, que suprir essa necessidade dele de ter o gasto de energia, né, beiras e tudo mais. Legal. Regiane, uma coisa que ocorreu aqui a gente é o seguinte, que às vezes o cãozinho está acostumado comigo, para brincar comigo e tudo. Ele vai se sentir seguro aí com outras pessoas, com outros bichos do lado dele, estranhos a ele? Sim, ele vai se sentir totalmente seguro, porque antes da gente inserir ele no meio de outros animais que ele não conhece, a gente faz uma adaptação onde ele vai conhecer o ambiente. Como é um ambiente novo, ele precisa conhecer e se sentir à vontade. Ele vai conhecer, nessa adaptação, ele conhece o ambiente que ele está, ele vai conhecer a nossa equipe e quando ele se sentir à vontade, quando ele já se sentir mais calmo, que ele já está bem associado ao ambiente e à nossa equipe, a gente começa a inserir ele no meio dos outros animais. Mas a gente vai fazendo aos poucos e notando o passo a passo da evolução dele, né? A gente não coloca tudo de uma vez, para não assustar e nem, tipo, deixar ele nervoso. Legal. Olha, é desafiador, né? É desafiador, exatamente. A gente está aqui tricotando, falando, eu não sei o meu cachorro, como seria. Mas a gente confia no trabalho de pessoas como você, Regênia. Outra coisa, ainda nesse gancho, né? Então, significa que o cão, ele é capaz de fazer novos amigos, assim como o humano e amigos, entre cães. Sim. Outros cãezinhos amigos. Uma rodinha de amigos de quatro patas. Isso. Sim, eles fazem, eles até, eu acho ainda, é que faz até mais rápido do que os humanos, né? Porque a gente já teve exemplo aqui de animais que vieram, que era bem receioso, né? Meio time, não brincava muito. E hoje em dia é um dos nossos animais mais brincalhões, que faz amizade com todo mundo, é mais sociável. Ele brinca mesmo com todo, com todo porte, com todo tipo de animal que vem aqui. Aquele mais agitado, aquele mais, mais receoso, mais calmo, que não gosta muito de brincar. E ele ainda vai lá e tenta fazer essa amizade, né? Legal, legal mesmo. E outra coisa que a gente estava comentando aqui, né, Tati? Não é o território deles, né? Então, território neutro, de repente, né? Ali não tem briga. É, ali não é dele, ele que manda. Não tem que defender nada, né? Exatamente. E ele está chegando, né? Não é o contrário. Exato. Aliás, a Regiane, é aconselhável mandar o cãozinho aí para um lugar como o seu aí? Com que frequência? Eu sei que você vai falar que é todo dia, mas até que ponto é saudável isso? Então, no momento dessa adaptação que a gente faz, o primeiro contato que a gente tem, que a nossa equipe tem com eles, a gente começa a fazer uma avaliação dele, para a gente começar a ver como ele é, se é um cãozinho que precisa realmente gastar muita energia, aí a gente pega e oferece ele, tipo, no mínimo três dias por semana o nosso serviço, né? Agora, se for um cãozinho mais calmo, mais idoso, que não consegue ter, tipo, toda essa disposição para as nossas brincadeiras, a gente oferece de um a dois dias por semana, aí a gente trabalha também um jeito diferente com ele, né? A gente tem uma abordagem diferente, né? Aí vai depender da nossa avaliação, porque é feita uma avaliação individual com cada animal, né? Legal. Tem até uma anamnese ali no primeiro momento. Opa, lógico. Ô, Regiane, tá, passou por todo esse período aí no início, fez essa adaptação, já está ali entrosado entre os amigos, o que vocês fazem com esses cachorros, né? Eu vou mandar o meu filho para aí, o que você vai fazer com ele? Então, além da socialização, de inserir ele no meio de outros animais, a gente faz atividades cognitivas em relação ao ambiente, né? A gente faz enriquecimento ambiental, a gente faz o gasto de energia, a gente tem todo um processo de adaptação, socialização e bem-estar, né? Que é o gasto de energia, as brincadeiras deles, a gente também faz alguns tipos de brincadeiras com petisco, caça petisco, corrida, tipo, bolinha, essas coisas, tem as nossas piscinas de bolinha, então a gente sempre mantém ele ativo, né? A gente procura gastar a mesma energia, a gente procura brincar com ele de várias formas, mantendo sempre ele ativo, né? Ele não pode chegar aqui e sair daqui com um monte de energia, porque o intuito é ele vir para brincar, para ter esse gasto de energia, quando chega a noite, ele já está mais descansado, já está mais relaxado, né? Aí ele só chega e descansa mesmo, né? Eu estou pensando aqui que é bem mais legal do que a bolinha de meia que a gente faz em casa. É mais produtivo, então. E o que a Regiane falou que é muito bom é que ele chega cansado. Ô, que maravilha! Aí já pensou se chega também com toda aquela energia que estava lá? Meu Deus, o Dom não vai ficar de cabelo em pé, não. Tem que saber a hora que vai encerrar a atividade também, para dispensar esse cão. Muito show de bola. Regiane, esse serviço, qual o preço dele? Em média, mais ou menos? Então, visando que é um serviço essencial, né? Que é visando o bem-estar animal, visando todo o trabalho que a gente faz. Em média, aqui a gente tem pacotes de R$160,00 mensais, né? Aí, tipo, tem aqueles pacotinhos diários também, mas isso vai de cão para cão, né? Se ele precisa, um exemplo, tipo, de vim três vezes nas semanas, aí o pacote já é outro, aí a gente vai sempre fazendo essa avaliação com o animal e com o tutor também, que é extremamente importante a gente conversar com o tutor e saber da rotina do animal, saber de tudo o que passa com ele, para a gente fazer um serviço diferenciado. aqui, né? Maravilha. Eu estava pensando num cachorro chamado Bartolomeu e eu acho que ele vai ser um pouquinho mais caro para ele. Acho que elas vão rever essa tabela e falar... Eu vou rever essa tabela, com certeza. Então, para de desanimar. Ela nem conhece o meu filho. Tá bom, mas eu achei em conta esse preço. Um valor extremamente acessível. Legal para colocar dentro do orçamento aí. Se a pessoa tem um pet, ele tem que pensar na saúde desse pet e isso é importantíssimo. E na longevidade dele, né? Exato. Qualidade de vida e viver bem por muito tempo. Não só viver, né? Exato. Não só viver. Bem por aí mesmo. Legal. Regiane, obrigada, viu? Ju, antes da gente encerrar, por favor, seus contatos, onde a gente te encontra, o seu estabelecimento. Fique à vontade. Então, a gente está aqui na Irmãos Cameste. A gente tem um hotel e também trabalha com serviço de pet. O nosso Instagram é hospedagem da Ju, que é bem conhecido também, né? Pode entrar em contato com a gente por lá. Então, a gente está aqui na Irmãos Cameste. Então, a gente está aqui na Irmãos Cameste.